O povo, nós tudo assustou, quando eu vi o primeiro, quando veio de passe aqui trazer mercadoria, o povo fosse comer assim aqui, o povo todo mundo assustou, porque não conhecia, né? Eu devia ter uns sete anos, oito anos, deve ter uns sessenta anos, ver o primeiro carro aqui, o caminhão trazer de tudo, já foi de passe para aqui, aí todo mundo ficou assim, preocupado, outra coisa. Quando veio, passou o primeiro avião aqui na região, me parece que já era vindo de São Paulo, nem sei para onde, deve ser para Goiânia, não tinha nem Brasília ainda, aí o povo ficou louquinho, os pais mandavam vocês socar debaixo da cama, pensando que aquilo lá era o fim do mundo, o mundo estava acabando, mesmo aí. Eu lembro, agora eu fosse agora, eu devia ter uns cinco, seis anos, nunca esqueci esse dia, os pais falavam, moça, o mundo vai acabar, pode entrar debaixo de São Paulo, esconder debaixo das câmeras, o mundo vai acabar agora, eram o avião passando.